Olhar por nós, ó vizinho do céu, manda a camisa, o meu carnaval, eu sou o nido, e pode viver o mundo, entre vocês um caminhão, caminhão, caminhão! Chora, espira, a colombia que loucou a mar, eu hoje o trabalho de escondido, quando apareceu o pé da praia, Orum, ainde a camisa, a nova vida lancana, com asarias, cantando o 이름, eu não sou a população, traz um cabine do sujo na mano, oente a camisa, o tempo é a calaval, a camisa, o meu carnaval, eu hoje o ganho de fazer, eu�ar, eu não entrei dadas,忍as, eu não pude viver o mundo, no exterior do passeio, o meu carnaval, eu não tereço o meu carnaval, meu carnaval, eu sou o cara e desceram e não, Música 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 Música